Quando surge Família Palmeiras, ligaram aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-20 ao Viverde na temporada, mais uma vitória no Campeonato Paulista da categoria. A vítima deste último final de semana foi a forte equipe do Novo Horizontino. O Verdão jogou em casa, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, a Casa das Crias, e mesmo assim teve dificuldade, mesmo com vários titulares em campo. A gente sabe que de vez em quando, no estadual, o time alternativo joga, mas dessa vez não, jogou com vários e vários titulares em casa, e mesmo assim teve dificuldade contra a boa equipe do Novo Horizontino, que, aliás, o Tigre perdeu pela primeira vez na competição, hein? O Verdão impôs a primeira derrota da equipe do interior paulista no Campeonato Paulista Sub-20. 3x2, a gente vai assistir daqui a pouco 5 gols da partida, vai ver como foi o andamento da partida, que, aliás, foi uma partida bem movimentada, teve expulsão, teve lance polêmico, enfim, teve muita coisa legal. Lucas Andrade teve que mexer logo no primeiro tempo para mudar a estrutura do time, enfim. Então, daqui a pouco tem todos os detalhes e estatísticas dos goleadores do Verdão. Por exemplo, o Tales marcou de novo para variar um pouquinho. Enfim, tem muita coisa legal no vídeo, então vale a pena acompanhar. Antes, deixa eu só falar a situação do grupo, né? O Palmeiras assumiu a liderança, já estava líder, mas agora disparou, né? Chegou a 7 pontos ganhos. O 15 de Jaú é o segundo colocado. Eu falei que o 15 era um bom time, hein? 15 de Jaú, 5 pontos ganhos na segunda colocação. Novo Horizontino em terceiro com 4 pontos. E o Lanterninha, Botafogo de Ribeirão Preto, não somou nenhum ponto em 3 rodadas dessa nova fase, a terceira fase, né? Que é a fase que antecede o mata-mata. Sobre os autores dos gols do Verdão, só para a gente trazer aquelas estatísticas rápidas aqui, antes de trazer a escalação, os gols, enfim. O primeiro gol foi marcado pelo Benedetti, que, na verdade, foi o gol de empate, né? O Tigre saiu na frente, o Benedetti empatou ainda no primeiro tempo, e esse foi o gol número 8 do Benedetti, né? O oitavo gol do Benedetti em 2024, é um número alto para zagueiro, disparadamente o zagueiro do Sub-20 palmeirense que mais marcou gols em 2024, né? São 4 bolas na rede no Campeonato Paulista e 4 bolas na rede no Campeonato Brasileiro, para o nosso zagueirão de quase 2 metros de altura. No segundo tempo, o Verdão conseguiu a virada, e para isso contou com gols do Alain, que está em um excelente momento, né? Daqui a pouco eu vou trazer os números do Alain, né? Mas nas últimas partidas, o camisa 10 palmeirense vem atuando bem demais. E para fechar, o Tales, né? Marcou o gol do 3x1, depois o Novo Horizontino até diminuiu no final, 3x2, né? Mas antes teve esse gol do Tales, que esse foi o gol polêmico, né? Daqui a pouco a gente traz aí, em vídeo, o gol marcado pelo Tales, que chegou ao seu gol de número 26 no ano. Impressionante, né? Foram 3 gols na Copinha, ele chegou agora ao seu nono gol no Campeonato Paulista, e tem 14 no Brasileiro Sub-20, competição a qual ele é o grande artilheiro. Como eu falei no começo do vídeo, o técnico Lucas Andrade colocou vários titulares para encarar o Novo Horizontino, até porque o Campeonato Brasileiro agora tem uma pequena pausa aí, né? Não vai ser logo agora que o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Paranaense pela semifinal, mas o Palmeiras tinha jogado contra o Santos, né? Na quarta-feira passada, jogo válido pelas quartas de final do Brasileirão Sub-20, o Verdão passou bem pelo Peixe, 3x0. Aí muita gente imaginou que ele pudesse colocar, o técnico Lucas Andrade pudesse colocar um time mais alternativo contra o Novo Horizontino no final de semana, ou pelo menos mesclar alguns jogadores. Ele fez isso, né? Colocou muitos titulares, mas alguns outros jogadores que a gente está acostumado a ver iniciar a partida começaram no banco de reservas. Então, o goleiro foi o David, camisa 1. Na lateral direita tivemos a presença do Ednei, então, portanto, o Gilberto começou no banco. Na lateral esquerda, o Arthur. Vamos lá para a zaga, dois zagueiros que participaram de gols, inclusive, né? O Benedetti, marcando o seu. E o Vareta, que deu assistência para o terceiro gol do Palmeiras, o gol do Tales. Vamos lá para o meio campo, o Robson Jacaré atuou com a camisa 5. Ele que é zagueiro de origem, mas de vez em quando atua nessa função. Então, portanto, o Coutinho ficou no banco de reservas. Então, o Robson jogou ao lado do capitão Patrick ali no meio. E na frente deles, camisa 10 para ele, o Davi. Então, o Alain foi mais um que começou no banco de reservas. E para fechar o trio de ataque, Daniel, Tales e Sorriso. Então, portanto, o Riquelme e Felipe foi mais um titular que começou no banco de reservas. E como era esperado, não foi um jogo fácil em Guarulhos, né? O Novo Horizontino é uma boa equipe e entrou com sangue nos olhos. O cara entrou querendo buscar a vitória a todo custo. Muita gente fala, e é verdade, né? Para as equipes conseguirem bater esse time sub-20, comandado pelo Lucas Andrade, as equipes adversárias precisam entrar 100%. 100%, não pode errar, enfim. E o Novo Horizontino entrou dessa maneira. Mesmo assim, não foi suficiente, mas o Novo Horizontino entrou e fez, sim, um bom jogo. Exigiu muito dos comandados do técnico Lucas Andrade. Tanto que o Tigre abriu o placar em Guarulhos. Jogada pela esquerda do Enzo, ganhou na corrida do Ednei, cruzou rasteiro para a área. E o Pedro Balotelli, camisa 9 da equipe adversária, colocou para dentro, bateu cruzado ali, oportunista, abrindo o placar na Academia de Futebol 2. E aí o técnico do Palmeiras fez algo que não é muito comum, nem em futebol de base, nem mesmo em futebol profissional. A gente vê muito isso nos dias de hoje, que foi mexer ainda na primeira etapa. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o Lucas Andrade tirou o Robson Jacaré, que estava jogando como o primeiro volante, e colocou o Alain, que é um meio atacante, né? Titularíssimo dessa equipe, camisa 10 do time, joga de maneira muito ofensiva. Então, com isso, o Patrick, que começou o jogo como um segundo volante, veio jogar como um primeiro volante. O Davi, que estava lá como camisa 10, recuou um pouquinho, fez o papel de um camisa 8. E aí sobrou um espaço no meio, que é exatamente nessa faixa do campo que o Alain costuma atuar. Aí ele fez companhia lá na frente para o Tales, para o Sorriso e também para o Daniel. E o Alain entrou com sangue nos olhos, cara. Lembra que eu falei, né, que o Novo Horizontino entrou dessa maneira? O Alain entrou e igualou isso, cara. Porque logo que entrou, já levou um cartão amarelo. Depois, no final, a gente vai ver que ele foi expulso. Entrou um pouco nervoso, mas entrou num modo competitivo, Alain. Tanto que ele fez o segundo gol, que foi o gol da virada, o gol importantíssimo do Palmeiras na partida. Entrou ligadaço, Alain. Gostei da maneira com que ele entrou na partida. E aí, minutos depois, o Verdão faz o gol de empate. Mas não foi com participação do Alain. Não foi numa jogada bem trabalhada ali com os vários atletas ofensivos que agora o Verdão tinha em campo. Foi numa jogada que a gente nem está acostumado tanto a fazer, né? Olha como que é o futebol. Numa jogada de lateral. O Ednei incorporou o Marcos Rocha, o Ednei ali, né? Colocou a bola dentro da área. E o Benedetti fez o gol de cabeça. Aproveitou a sua altura. O Benedetti marcou seu oitavo gol na temporada. São quatro gols no Paulista, quatro gols no Brasileiro. Tá aí o replay, ó. Subiu o Benedetti e marcou aplausos pro Ednei também, né? Que foi bem na cobrança de lateral. Bom, e aí no intervalo tivemos a entrada de mais um jogador considerado titular. Mais um jogador que entrou e participou de um gol, né? Com assistência. E se eu falo em assistência, quem entrou foi o Gilberto. Claro, né? Mais uma assistência na conta dele. A gente vai ver daqui a pouquinho no segundo tempo. O Gilberto entrou no lugar exatamente do Ednei. Um lateral direito por outro. E no início do segundo tempo, o Lucas Andrade fez mais mexidas. Mais titulares entraram em campo. Rafael Coutinho entrou no lugar do Patrick. Aí, beleza. Um titular por outro. E também entrou o Riquelme Felipe no lugar do Daniel. Aí o time ficou muito próximo do ideal ali, né? Então o Palmeiras melhorou. Foi pra cima. Conseguiu a virada. E a virada veio com assistência do Gilberto pra variar um pouquinho. E golaço do Alain, ó. Pegou bem. Pegou de primeira. A bola tocou na trave antes de entrar. Mais um bonito gol do Palmeiras. Esse foi o segundo gol apenas do Alain no Campeonato Paulista. Ele joga muito mais partidas de Campeonato Brasileiro. Onde ele tem 10 bolas na rede já. É um dos grandes nomes desse sub-20 na temporada. E o Gilberto, nas minhas contas aqui, chega à sua décima assistência no ano. Tem lugares que apontam ainda mais assistências pro Gilberto. Assistência a gente sabe que é relativo, né? Tem gente que contabiliza determinada assistência. Outros não. Essa foi uma assistência clara. Gilberto cruzou. E o Alain completou. Dois atletas que sempre participam de gols com a camisa do sub-20. E aí veio o terceiro gol do Palmeiras. E esse foi o gol polêmico. Marcado pelo Tales. Presta atenção no lance. Daqui a pouco eu vou colocar o replay. Mas o Vareta é quem faz a jogada pelo meio. O Vareta desarma, dá assistência pro Tales. O Tales invade a área. Toca de perna direita por cima do goleiro. Que categoria do Tales tá fazendo muito gol de perna direita também esse ano, né? Ele que é canhoto. 26º gol dele no ano. Mas vocês viram que teve reclamação do time do Novo Horizontino. Teve comemoração criativa das nossas crias da academia. Mas lá no meio campo, na origem do lance. A bola toca no calcanhar do árbitro, cara. Dá um toque de leve ali na câmera lenta. Dá pra ver aí o Vareta consegue o desarme. Aí o Vareta inicia a jogada. O Tales vai fazer um golaço lá na frente. Mas me pareceu com razão, né? Essa reclamação deles ali. Porque na nova regra se toca no árbitro. O jogo tem que ser paralisado. Então, enfim. Quero o comentário de vocês aqui embaixo, inclusive, sobre esse lance. É, mas o Novo Horizontino não tava morto na partida não. Muito pelo contrário. Eu falei, né? Que eles entraram num modo absurdamente competitivo aí nessa partida contra o Palmeiras. E eles diminuíram com o Alexandro Faísca. Já na reta final do jogo ali, né? Ele matou no peito. Bateu de canhota. Foi um bonito gol. Ele tinha acabado de entrar no jogo. Então, 3x2. E um pouco depois, o Alain foi expulso. Levou o segundo cartão amarelo. E, consequentemente, o vermelho. E aí, contabilizando já os acréscimos. O Tigre teve mais ou menos 6 ou 7 minutos ali com um jogador a mais pressionando o Palmeiras. Buscando o empate. Enfim, ficou rondando a área do Palmeiras. E levou perigo em alguns lances. Mas não conseguiu furar a defesa palmeirense. O goleiro David terminou mesmo. Vitória do Palmeiras por 3x2. Vitória suada. Mas aquela vitória gostosa também, né? 3x2 num jogo duro, de virada, com expulsão, com polêmica. É o tipo de jogo que a gente gosta. E o mais legal de tudo é que Novo Horizontino e Palmeiras vão voltar a se enfrentar já nessa terça-feira. Exatamente. Nessa terça tem Tigre contra Palmeiras. Lá no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Agora com o mando da equipe do Novo Horizontino. Começa como se fosse o segundo turno agora, né? Dessa terceira fase. As equipes voltam a se enfrentar agora com os mandos invertidos. Palmeiras lidera a chave e vai em busca de mais uma vitória. Vai ser mais um jogo difícil. Não tenha nenhuma dúvida. Vamos aguardar para ver também a escalação do Lucas Andrade. Enfim, claro que vai ter vídeo durante essa semana aqui no nosso canal Verdão Info sobre esse jogo. Então a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui embaixo e compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base. Comenta que é sempre muito, muito importante. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais. Tchau.